Estes oito anos provaram que tinha boas razões para confiar no nosso país. Juntos vencemos as angústias da pandemia. Juntos temos garantido que a tragédia dos incêndios de 2017 não se repete. Juntos temos conseguido mais e melhor emprego. Diminuímos a pobreza e reduzimos as desigualdades. Recuperámos a tranquilidade no dia-a-dia das famílias. Juntos temos atraído mais investimento das empresas e conquistado mais exportações. Reposemos direitos e equilibrámos as contas públicas. Juntos ultrapassámos dificuldades e juntos construímos um país melhor. Finalmente o nosso nível de qualificações aproxima-se dos melhores padrões europeus. Recuperámos um déficit que tinha séculos. E esta recuperação deve-se ao extraordinário esforço das famílias, dos jovens e de forma persistente das políticas públicas nas últimas duas décadas. Combater as alterações climáticas é o maior desafio da nossa geração. E Portugal é o país da União Europeia a melhores condições para alcançar a neutralidade carbónica até 2045. Até outubro deste ano, 63% da eletricidade que consumimos teve origem em fontes renováveis. Este valor será de 80% até 2026. Para Portugal, o investimento na transição energética, para além do dever de contribuir para salvar a humanidade, é também uma extraordinária oportunidade económica, de criação de emprego, de valorização de recursos naturais e de substituir importações por exportações. Portugal conseguiu libertar-se de décadas de crónicos déficits orçamentais. Foi essa libertação que nos tem permitido reduzir a nossa dívida pública. Mas fizemos-no com base no crescimento económico, na valorização dos rendimentos daqueles que trabalham e daqueles que vivem das suas pensões. Termos menos dívida significa maior credibilidade externa. Mas significa, acima de tudo, maior liberdade para os portugueses. Por tudo isto, podemos continuar a ter confiança no nosso futuro. A confiança de que vamos continuar a convergir com os países mais desenvolvidos da União Europeia, como voltou a acontecer nos últimos anos. Nestes oito anos em que tive a oportunidade de conhecer ainda melhor os portugueses e Portugal, só reforcei a minha confiança na nossa pátria. E é com esta confiança reforçada em cada um de vós, na nossa capacidade coletiva, em Portugal, que me despeço. Desejando um feliz Natal, um excelente ano de 2024 e a certeza do que os portugueses continuarão a fazer, de cada ano novo, um ano ainda melhor.